E aí galera, tudo bem? Cris aqui de novo com vocês E hoje eu tenho essa joinha para apresentar Ele é um trailer caravana fabricado pela Turiscar E ele foi todo reformado por nós Todo, todo Nós fizemos pintura nova Colocamos um aquecedor de passagem Trocamos o piso Ele tinha algumas infiltrações Que foram todas consertadas Foi feita a revisão de freio Papel de parede novo Espumas novas Capas de espumas, cortinas Tudo novo Ele tem todo aquele de encaixe A gente chama de encaixe aqui Porque ele tem uma lona Que passa com uma cordinha Por dentro desse perfil aqui Então ele encaixa ao redor De todo O trailer aqui A gente monta as ferragens E ele forma Uma cabaninha aqui fora O ano dele é um ano 82 O piso dele aqui novinho Ele acomoda quatro pessoas Ele é um trailer de 3 metros e 30 Ele é um trailer pequeno Porém ele tem muito bem divididos os espaços Aqui temos Deixa eu dar uma clareada Para vocês que eu não cheguei a ligar ali na rede elétrica Então temos aqui as espumas Que são novas Bem firmezinhas As capas também Um tecido bem gostoso Para sentar em cima Então aqui temos Essa mesa Que elas também viram a cama E em cima Ele também monta um beliche Como podem ver aqui O beliche já está montadinho Mas dá para remover ele Tá pessoal Ele tem aqui já Uma espera para a antena Aqui temos a cozinha Fogão duas bocas Água quente e fria Em todas as pias Só tem duas Tem um armarinho aqui embaixo Portas de correr Ele tem um micro-ondas Clarabóias Cotelinhas As tesouras das clarabóias A gente tem um modelo Que é em alumínio Então quem tem trailer Da Turiscar E precisa de tesouras De aquela arabóia Aquela plástica velha Que quebra A gente tem a venda aqui pessoal As cortinas são novas também Vou fechar essa cortina Que eu acho que vai ficar melhor Por causa da claridade Que vem da rua Então aqui vira uma cama de casal E o que que é bacana Por exemplo Vai só um casal viajar Pode deixar aqui Essa mesa aqui no canto Esse dinete Sempre montado Como cama de casal E para as refeições Usa a outra mesa Que está ali do lado da porta Tem um ar-condicionado Refrigerador Consul de 120 litros O ar-condicionado Ele só vai funcionar De ligado a rede elétrica Ao armário Aqui ó pessoal Papel de parede novinho Trailer muito mimoso Estou em negociação aqui Para ver se O patrão ali Não quer ficar com o trailer Para a família Para a gente usar Mas está difícil Temos aqui um vaso sanitário É o A comagique da Téfor Água quente e fria Também aqui no banheiro A ducha Chuveirinho Também temos aqui Uma clarabóia Com mosquiteiro no banheiro E um armarinho Suspenso aqui Todo box dele É em fibra Não dá nenhum problema De infiltração de água Bom pessoal Como o trailer é pequeno Não tem muito mais O que mostrar Eu fico aqui A disposição de vocês Espero que tenham gostado De conhecer o modelo caravana Se inscrevam no nosso canal Para receber sempre As notificações Dos novos vídeos E a gente fica aqui A disposição de vocês Dúvidas Consultas Podem entrar em contato Pelo nosso whatsapp Todos os nossos dados Para contato Estão abaixo do vídeo Clique em mostrar mais Vai aparecer também A descrição completa Do trailer Tá Um grande abraço E até a próxima Tchau Tchau